Vamos a Foz do Iguaçu para saber do Juno Rocha sobre esta situação da Perimetral Leste que está em obras, está em construção e a gente vai saber do Juno Rocha como é que está o andamento também dessas obras e é mais uma boa notícia que você traz, trouxe agora um pouquinho sobre a Covid e diminuindo, não é? E agora sobre oportunidade também de emprego na Zuno. É isso mesmo, Moraes, olha, a Perimetral Leste é uma importante via que vai fazer a ligação da BR-277 até a nova ponte que vai ligar Brasil ao Paraguai, Foz do Iguaçu, município de Presidente Franco, a obra inclusive já está com mais de 60% concluída, a obra da segunda ponte, já a Perimetral Leste está com um pouco mais de 20%, serão aí 15 quilômetros dessa importante via. E agora a construtora que está responsável por realizar a obra da Perimetral Leste abriu aí então inscrições para as pessoas que têm o interesse em trabalhar nessa obra. Os salários variam aí de R$ 2.500 a R$ 3.040. Vale frisar que nessa situação as pessoas precisam enviar um currículo ou até mesmo acionar o WhatsApp dessa construtora. O WhatsApp é o seguinte, o DDD é 51-9578-1595. 51-9578-1595. É muito importante que essas pessoas que têm o interesse de trabalhar nesta obra, são inúmeras vagas aí, inúmeras áreas para trabalhar. Estima-se que a obra, no seu auge aí, faça a inserção de cerca de 400 a 500 profissionais, ou seja, 400 a 500 vagas diretas nesta obra. Vale frisar que tem também um e-mail da construtora, é aline.rodrigues.com. As pessoas podem entrar neste e-mail também, entrar em contato com este e-mail, enviar os currículos e também, é claro, entrar em contato com o número que eu acabei de frisar. É muito importante, principalmente nessa época em que muitas pessoas perderam aí seus empregos. Tem, é claro, essas obras aqui na região de fronteira que vão impulsionar um pouco mais aí, principalmente, a área de obras. Volto com você no estúdio, Moraes. Muito obrigado, Júnior, pelas informações. Uma ótima notícia que você traz para a gente, até porque trata-se de oportunidade de emprego. Olha só, 500 oportunidades, 500 vagas, quantas pessoas beneficiadas no entorno. Muito obrigado, excelente noite para você, Júnior. Nosso próximo assunto é o esporte. Hoje tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil vai enfrentar o Chile às 10 da noite em Santiago. Esse vai ser o primeiro de três jogos consecutivos do Brasil, porque no domingo a seleção enfrenta a Argentina e São Paulo. E depois enfrenta o Peru, em Recife, no dia 9. O Brasil lidera a competição com 18 pontos ganhos e tem 100% de aproveitamento. Mas o técnico Tite teve problemas para escalar a equipe. Teve que convocar mais nove jogadores depois que times da Inglaterra não liberaram os seus atletas para os jogos das eliminatórias. O Zenich da Rússia, ontem, por exemplo, pediu a volta de Malcom e Claudinho, que estavam treinando com a seleção brasileira. Ora, setembro é o mês destinado à prevenção do suicídio. Esse assunto você vai acompanhar amanhã com a gente na primeira edição do Jornal Tarobá. Nós estamos agradecendo aí a sua companhia, eu e a Juliana Cuiava. E agradecendo essa companhia também vai o convite para amanhã. Porque 15 para 7 da noite nós temos, como sempre, um novo encontro aqui no Jornal Tarobá, segunda edição. O Jornal da Band já está chegando para você continuar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. É importante também frisarmos que nós temos uma grande programação que já começa a cedir às sete horas da manhã com o primeira hora. Nós temos imagens aqui do encerramento. 24 graus em Cascavel, como a Juliana falou agora há pouco, já estamos apresentando aí uma ascendência na temperatura, nas temperaturas, e que deve alcançar outros patamares. Obrigado, boa noite e até amanhã.